Você é doce, sua culinária é linda, dá vontade de eu te apertar. Vou apertar. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma torta de doce de leite com coco? Com coco. E linda? Muito obrigado. E linda. Fácil de fazer? Facinho de fazer. Nossa, o tamanho dessa gema, meu bem. A gema. A gema. Mas o que você ia falar? É fácil de fazer? Não, é isso. É fácil de fazer e ela parece que é doce, mas como ela é um creme feito com doce de leite, então ela dá uma amenizada. Ela não é doce de leite puro, Nunei, é um creminho que a gente vai mostrar. O doce de leite é a decoração. É mais a decoração. Então vamos aos ingredientes, meu bem. Massa, recheio, cobertura e calda. A massa é feita com 100 gramas de manteiga sem sal, o equivalente a meio tablet. Uma gema, mas a gema do Vini tá enorme. Uma gema. Um quarto de xícara de chá de açúcar e uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. O recheio feito com 400 gramas de doce de leite. Uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. Meia xícara de chá de leite integral e um ovo. Aí é o ovo inteiro. Cobertura feita com duas xícaras de chá de coco ralado. Dois ovos inteiros e um quarto de xícara de chá de açúcar. A calda é opcional, mas o Vini vai fazer pra gente. Com 200 gramas de doce de leite e uma xícara de chá de água. É basicamente doce de leite e coco. Exatamente. É pra quem gosta. Então, e é bastante, parece bastante ingredientes, mas é que eles se repetem, né? Exatamente. Então é uma receita barata, se for ver bem, ela não é cara não. Com o que a gente tem em casa de verdade, quem tem o doce de leite e o coco faz. Sim, e é aquela coisa, não tem o doce de leite, ferventa a lata na panela, então é bem tranquilo. Minutinho que eu já venho. Beleza, bora lá. Então primeiro, a massa. Só pegar todos os ingredientes e colocar no bolzinho mesmo. Farinha de trigo, né? Farinha de trigo, açúcar, a gema e a manteiga. Eu trouxe já vários tipos de massinha. Essa aqui é uma bem básica mesmo e ela fica pouco açucarada. Então é legal pra você ter naquele caderninho de, tipo, ah, vou fazer um recheio um pouco mais doce, usa essa. Porque ela é uma massa bem basitinha. Mais neutrinha. Isso. Aqui a manteiga, ela tá em temperatura ambiente, é assim mesmo. Dá uma facilitada pra gente. Quem não quiser fazer na mão, pode fazer no processador. Coloca todos os ingredientes, liga ele na batedeira, com aquela raquete. Raquete. Isso. Todo mundo lê. Aí, ou também, do modo que a gente vai fazer aqui, na mão mesmo. Então, ó, só vou dar uma ajudadinha com a espátula aqui e depois a gente entra com a mão mesmo. Ela inteira é bonita e ela em pedaços também é, Wieniger. Ela é legal, né? Ela fica, como diz aqui, já apelidaram ela até de lasanha doce. Olha, tá vendo a criatividade das pessoas? Lasanha doce. A lasanha doce. Eu trouxe ela cortadinha também pra mostrar. Sempre, como diz, no caminho tem um acidente no caminho, né? Vindo pra cá. Não, sempre tem alguma coisinha, não aprendo. Aqui, ó. Aí, só, ela junta facinho. É mesmo. E aquela coisa, essa massa precisa ser manteiga mesmo. A margarina, ela vai virar muito biscoito. Ela vai esfarelar demais. Então, nesse caso, é melhor... Não substituir. Isso. Não é muito legal. Então, ó. Tanto que, assim, igual a gente fala, dá pra fazer na batedeira, processador. Gente, mas não precisa, hein? Vamos combinar? Vamos combinar, né? Que facinho. Ó, tá prontinha já, né? Aí. Já vai direto pra assadeira? Diretinho pra assadeira. Ah, que bonitinha essa. Essa aqui, ela... Essa que eu fiz os pedacinhos dela. Sim. A mini lasanha. Isso, a mini lasanha. Então, ó. Aqui, eu gosto de começar sempre, ó, nas laterais. Não tem segredo mesmo. Untou a forma, não precisa? Não precisa. Como ela é bem amanteigada... E, ó, esse ponto, ó, ela ficou certinho, ó. Tanto que, ó, ela tá grudando quase nada na mão. Sim. Se você vê que ela fica muito grudenta, coloca um pouquinho mais de farinha. Porque depende muito da umidade, né? Do ar, do tipo da manteiga. Se a manteiga tem muita água, se não tem... Ô, Vini, e faz uma desse tamanho? Uma desse tamanho. Que é o quê? 20? É... 20, 22. Tá. 20, 22. Ou essa comprida aí sua que é bem grande também, hein? Também é, também é. É, a de, como fala assim, de proporção, ela é igual. Ela é só esticadinha mesmo. Muda o formato. Isso, mas ela é igual. Mas dá certinho essa aqui mesmo, ó. Então, ó, coloca sempre nas laterais primeiro. Parece que vai faltar massa. Parece mesmo. E você gosta dela mais fininha? Eu gosto mais fininha. Então vai dar mesmo. Assim, como eu falo, eu gosto de fazer torta, porque eu falo desde pequeno, eu adorava aquelas tortinhas de morango de padaria. Ah, eu sei. Mas... Muitas vezes eu deixava a massa, aquela massa dura, algumas. Grossas. Isso, grossas. Sem gosto. Sofrida. Sofrida. Então eu falo, não, gente, vamos aprender a fazer uma boa torta, né? Porque quando a massa é gostosa, é outra coisa. É outra coisa, isso. Você tem razão. Então eu gosto dela bem mais fininha mesmo, só pra falar que a torta... Pra segurar o recheio. Então, ó, vai apertando ela. Ela vai esticando. Só ter passinhos. O recheio não é líquido, é? Não é líquido. Então pode ser fininha. Pode ser, isso, pode ser bem fininha. Por isso que o recheio, vocês vão ver, a gente cozinha ele. Então ele fica mais firminho ainda pra entrar na forma. Porque a gente fez uma quiche na primeira culinária. Você viu que linda? E aí a Adriana falou, não, tem que ser grossa porque o recheio é líquido. Isso. Então tem que segurar. Aqui é o oposto. É, aqui pode ser fininha mesmo, porque ela não vai... É só uma coisa fininha pra segurar. Tanto que, ó, não tô fazendo nada demais, gente. Parabéns, hein? É isso aqui, ó. Bem cobertinha. Bem cobertinha. Arrasou. Foi. Então, aqui também, as laterais, gente, não precisa se preocupar tanto, porque ainda vai recheio, vai cobertura. Então não precisa fazer aquela bordinha fininha. Tá prestando? Isso. Não, não. Então, ó. Foi. É isso aqui mesmo. Tá. Feito isso, forme 180 graus. Deixa ele bem pré-aquecido. Ó, só vou dar uns furinhos nela. E coloca coisa de 10 minutinhos. 10 minutos cravado mesmo. A gente só vai dar uma pressada nela. Por quê? Só pra... Pro creme, mesmo ele sendo um pouquinho mais denso, pra ele não penetrar na massa. Então é só pra dar aquela seladinha mesmo. 10 minutinhos. Isso. Só vou lavar a mão rapidinho. Ah, à vontade. E essa forma ficou muito interessante pra comercializar. Que legal, né? Você já corta ela, né, nos tabletinhos. Sim. E... E ela fica bonita. Torta, qualquer tipo de torta. Eu fiz uma vez, até preciso trazer aqui. Uma torta com creme de kiwi. Aí você coloca os kiwis em cima, fresco. Fica bonita. Fica bem legal. Traz pra gente. Vou trazer, sim. Uma opção bem legal. Então, magia da TV. Tá aqui. Lembrando, a minha tá bem douradinha. Por quê? Eu deixei aquela parte de cima do forno ligada. Tá. Foi proposital? Foi. Poderia não ser? Poderia. Mas, ó. Em baixo, ó. Vou liguei aqui pra vocês verem. Ela tá bem branquinha ainda, ó. Certo. Então, é pré-assada mesmo, tá? Só fiz mesmo pra ficar bonitinha, ficar mais douradinha em volta. Então, a massa pronta, depois de 10 minutinhos de forno. E fria. E fria. Pode ser morninho, não tem problema nenhum. Ah, tá bom. Do creme agora. A gente vai juntar todos os ingredientes também. Então, doce de leite. Pode ser o da latinha cozida na panela de pressão. Pode ser. Pode ser o mineiro. Qual que você tá usando? O mineiro. Eu gosto dele porque ele é bem marcante, assim, bem bonitão. Então, aqui. Doce de leite. O creme de leite de caixinha mesmo. Sem medo de ser feliz. O leite integral. Integral, você pediu. Isso, isso. Aqui é legal porque quanto mais gordura, vamos dizer assim, mais ele vai dar estrutura. E o ovo inteiro. Aqui, uma dica importante. Mistura bem antes de colocar no forno, no fogão. Por quê? Se cozinhar, se aquecer ele sem misturar, o ovo vai cozinhar antes. Não queremos. Não. Aí vai virar uma gemadona aqui dentro que não vai dar muito certo, não. Não queremos. Então, ó, dá uma bela mexidinha antes. Fora. E depois vai pro fogão. Basicamente pra cozinhar o ovo e dar estrutura, né? Exatamente. Então, qual a função do ovo aqui? Não vai dar sabor nenhum. Ele só vai dar mesmo a estrutura. Então, ó, nesse ponto aqui, aí a gente já pode vir pra... Fogão. Pro fogão. Então, peraí. Três vezes... Aí. Alto ou baixo? É, pode ser alto. Então, vamos, bora botar um turbo aí. Tchau. Aí. É uma dica também. Por exemplo, aqui, vocês viram que misturou fácil. Não tô fazendo nada demais. Mas tem um pulinho do gato. Eu coloquei no micro-ondas um minutinho o doce de leite, porque ele é bem firme. Ah, eu senti que tava quentinho. Aham. Eu falo, sem... Tem que contar todos os segredos. Sem esconder nada, hein, Rini? Então, o doce de leite morninho. Morninho. Na casa. Eu não esquentei em casa. Porque lá, eu tinha tempo. Beleza. Aqui, pra vocês não precisarem ficar vendo aqui misturar à toa, eu fiz isso. Esquentei um pouquinho. Engraçado, quando eu entreguei os potinhos, eu falei, ó, tá morninho. Não vai esplenhar. Não, tem todo um... É só mesmo uma dicasinha mesmo. Aqui, só mexendo, pode ser fogo alto mesmo, não tem problema nenhum. Só tomar cuidado pra não queimar. Então, ó, é coisa de dois minutinhos mesmo, três minutinhos, ele já cozinha. Essa base, é legal, por exemplo, você pode fazer um pavê com ele. Agora, essa época do ano que a gente ganha bastante colomba, essas coisas, faz... Pavezinho. Tá bom. Ou com biscoito de champanhe mesmo, qualquer coisinha assim, tá bom. Até aquela biscoito de amido. Ai, é bom. A gente tem que pensar três vezes pra falar, né? Tem, tem. Porque pode falar o nome da mulher, pode falar o nome da marca, aí a gente chega no amido. Sim. Em casa, a gente tem costume de, tipo, ficar meio que ensaiando, né? Leite condensado, não o leite da senhora. Ah, você treina antes de vir pra cá? É, não, tem que ser. Não, o leite sai. Se não sai. Sai, leite em pó sai. É, leite... Nossa, não, leite em pó. Mesmo que você use o outro, mas sai aquela marca. É, é normal, né? Acaba saindo... Mas quando escapa aqui, eu fico quieta, assim, aí depois eu dou um jeito e corrijo. Tipo, opa? Então, por exemplo, a pessoa fala leite, hum, fala a marca, eu falo então. Quando é leite em pó, é muito gostoso. Aí a pessoa, sabe, lembrou. Aí, opa, peraí, né? Porque às vezes escapa. E faz parte já, né? Tem coisas que, assim, a gente quase nem sabe, né? Aqueles curativos mesmo, né? Tem o nome... E as hastes flexíveis? De algodão. Pra mim é pior, as hastes flexíveis. Lâminas de barbear e por aí vai. Aqui, ó, já tava quase, já... Ele borbulhou, ele tá pronto. A gente vai conseguir ver a tempo aqui. E aí você verte na massa, ele quente mesmo? É bom dar uma mornadinha. É, imaginei. Tá com pressa, como às vezes eu sempre tô em casa, pega uma vasilha dessa, com bastante gelo, água, tchau, 10 minutinhos, 5 minutinhos, tá pronto. Ó. Um banho-maria ao contrário, né? Isso. Ó, borbulhou, ó. Ah, tá. Tá prontinho. Nesse ponto aqui, agora, por exemplo, ó, tirei daqui. Ele vai tá... Borbulhando. Borbulhando. Mas, ó, já dá pra ver que ele vai começar a engrossar. Por isso que é legal esperar ele dar uma esfriadinha. Porque ele vai pegar a textura, tá? Então, aqui, ó, tá prontinho também. Sem segredo. Pra não se queimar, né? Tcharam. Ah, tem outro. Tem outro aqui. É, Vini Guerra. Então, ó, exatamente isso aqui, ó. Ó, como ele friozinho, ele pega mais textura. Sim. E ele parece um doce de leite mesmo, né? Super. Então, ó. Só que aqui ele tá mais levinho. Você consegue comer mais quantidade de doce. Isso é muito bom. Aí, na massa fria, o doce pode tá mais morninho. Eu venho com todo... O recheio. Com todo o recheio. Sem medo de ser feliz também. Pra quem não é muito chegado em chocolate, é uma excelente alternativa na Pásco, hein, amigo? Isso é muito legal. É, eu sou do time que ama chocolate branco. Eu não sou muito fã de chocolate. Então, é uma opção legal. Sou da Páscoa que não gosto muito de chocolate normal. Aqui, ó. Eita, recheado de cima. Bem bonitão. Mas, Vini, vai ficar doce. Vai ficar uma torta doce, mas não aquele doce absurdo. Pelo menos assim, esperamos. Aqui, ó. Nossa, você falou, não vai mesmo. Então, tá prontinho aqui. Então, o creme cozido, colocou na massa e agora vem o tipo a cocadinho por cima. Olha lá. Receita cheia de etapas. Mais fácil. Mais fácil, né? Não é nada absurdo. Aqui eu tenho o coco ralado. No mercado, eu achei esse pacotinho, ó. Acho que dá pra ver bem. Ele é um pouquinho mais grosso, ó. Ele vai ficar uma textura mais bonita. Mas pode ser qualquer um. É que isso aqui eu achei que ele ficou mais bonito. O açúcar, só pra dar um toquezinho. E os dois ovos inteiros mesmo. Aqui, só misturar. É como se a gente fosse fazer uma cocadinha por cima, pra dar uma selada nela. Lembrando, aqui, quando vocês forem fazer em casa, não se desespere se ficar mais seca. Depende muito da marca do coco. Tem preferência de, ah, Vini, mas o coco mais molhar, né? Mais úmido, mais sequinho, é melhor? Tanto faz. Tanto faz mesmo. Eu testei com os dois e os dois ficaram legais. Mistura bem. Não fica com gosto de ovo. Prometo pra vocês. Porque vai pro forno. Porque vai pro forno, exatamente. Nossa, gente, que gostoso. E aí, o modo mais fácil do mundo, com as mãos, tá? Não vamos sofrer nessa hora. Eu vou colocar a luvinha pra não melecar tudo. Eu chego aqui e vou acomodando ela. Ah, porque se for com a colher, vai misturar com o doce de leite. Com o doce de leite. Vai dar uma misturada e não vai ficar legal. Então, ó, só vim, ó, coloca as quantidades aqui. Pode até colocar tudo em cima, não tem problema nenhum. Só que aqui exige um pouquinho de delicadeza. Pra realmente ficar uma cobertura. Isso, isso. Pra ficar como se fosse uma tortinha mesmo. Uma selagem nela. Aí, ó, vem aqui e, ó. Espalha. Espalha. E é diferente, né? Uma torta, uma cobertura é diferente. Muito diferente, Vini. Você que inventou? Ah, adaptei a receita. Tinha uma receita bem parecida, mas não tinha essa parte de coco desse modo. Parabéns. Muito obrigada. Tudo é adaptado, né? Tudo, tudo. Em 2023 é tudo adaptado. Tem, como fala, a gente pega algumas receitas clássicas e traz pra modernidade, vamos dizer assim. Ou faz a junção de várias. Tipo, aqui são o quê? Três técnicas diferentes, né? Sim. E, desse jeito, forno 180 graus, 30, 35 minutinhos. Pra quem tiver aquele forno que tem aquela elétrica em cima, isso, nos cinco minutinhos finais, liga ele, que ele dá aquele toquinho final. E a calda? Pra que horas que usa? A calda. Aí é mais finalização. Aqui é forno? Isso, aí é forno. Acabou, isso. A calda, eu só vou mostrar pra vocês e a gente coloca naqueles dois pedacinhos ali. Eu venho com doce de leite. Aqui tá sem a calda? Tá. Nossa, mas tá tão bonito. Isso, ó. Vou mostrar a outra dica pra... Querendo ou não, é um fácil venda legal, né? Super legal, Vini. Então, aqui eu venho com o doce de leite, que também tá morninho, sem segredos. E eu venho, ó, com água mesmo. E vou deixar ela mais fluida, só. Isso aqui é extremamente opcional, mas fica um charminho pra fazer, pra servir, né? Pra dar esse toque da grande. Isso, isso. Agora que eu entendi como sou. É. Tá. E aí, assim, pra quem for vender e quiser esse brilho que tá por cima, nada mais é do que geléia de brilho, que a gente já compra desse jeitinho aqui, ó. É uma geléia, qualquer casa de confeitaria, você encontra. Agora, não dá sabor de nada. Mas dá o brilho. Mas dá o brilho. É aquela famosa que você encontra na tortinha de morango de padaria, que é aquela coisa brilhosa em cima. Então, é ó. Chamativa. Isso. Aqui, deixa eu aproveitar esse foizinho que tava com. Lá. Isso aqui já não precisa de forno, nada. Misturou, ó. Tá prontinho. Eu acho que deu um charme. Dá um tchanzinho, né? Então, quem quiser, tanto que tá como dica mesmo, como diz pra quem está nos assistindo. Pega essa geléia, ó. Ela não dá sabor nenhuma, mas ela dá um brilho bonito. Eu acho. Então, pra vender. E é, gente, é baratinho. Coisa de 2, 2,50. Bem baratinho mesmo. Tá. Feito isso, bonitinho. Aí, na hora de servir, quer fazer uma graça maior? Aí vem com uma caldinha, assim, ó. Ah, dá um toque sim, hein, Vini? Ó. E dá um... Ah, e acho que vai ficar muito doce. Prova sem a calda. Prova sem a calda. Se for o caso. Exatamente. Olha que linda. Mas dá um charme. Dá um charme super. Fica com a opção com e sem e temos uma torta. Oi, que esse menino, vou te falar. Esse menino. Esse menino. Parabéns, meu querido. Fez as etapas ainda de brinde à calda. Ah, tem que ser. Parabéns. Obrigado. Nos encontramos na mesa... O que é aquele pote ali? É um... Como que fala? De colomba. É, pavê. Pavê de colomba. Pavê de colomba. Olha a coisa ali. Cara de família. Que bem. Nos encontramos na mesa. Beleza. Que mesa linda, tia. Nossa, eu tava falando isso agora. Ainda de quebra tem um pavê aí, ó. É, verdade. De quebra ele ainda traz um pavê. Não, que graça. Tudo lindo. Devagarinho ele vai trazendo tudo pra gente, né? Assim, pra gente fazer junto com o pessoal de casa. É, não. Aí vai tendo ideias pros outros também. Olha, isso é que é torta. Ó. Ó o que tem de recheio. Olha. Hum, tá bem na pontinha. Nossa, deve estar uma delícia. Então essa aqui é uma torta pra quem gosta de recheio mesmo, né? Não tem nada de... Muita massa. E não fica enjoativo. Impressionante. Maravilhoso. Por que você pensa? Ela é por o coco. E o doce de leite? O doce de leite? Só que o doce de leite não é o doce de leite. Não. Não, não. Vê só o coco. Como é que você fala? É um creme, né? Um creme. Um creme, isso. Então ele dá creme de leite, leite. Ele dá uma amaciada no doce, né? Nossa, tá maravilhoso. É um creme de doce de leite, mas parece que é doce de leite puro. É. É que a cor, né? Por isso que é legal, assim, usar um doce de leite bem escurinho. Que daí ele fica essa cor bonita. Bastante. É pra quem gosta de coco, é pra quem gosta de leite, pra quem gosta de coisa gostosa. Agora se prepara, porque você bobeou, come a torta inteira. Nada enjoativo e extremamente saboroso. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Bebo, Vini. E a massa de baixo é uma delícia. Você queria uma massa gostosa? Achou, meu bem. Vini HP. Vini ponto. HP. Vini com V mesmo. VIN, Vini ponto HP. No Instagram, vai fazer alguma coisa pra Páscoa, pra gente encomendar? Infelizmente, não. Não vai conseguir, né? A Páscoa tá corrida. O negócio, como fala, como trabalho na encomfeitaria, então acaba atropelando. É gigante, né? Então, por enquanto, não. Bolo de paçoca? Bolo de paçoca. Ai, que lindo, né? Lindo. E aquele ali, com pêssego? Então. Parece de um pêssego. Um pêssego. Um pêssego, um pêssego, um pêssego, um pêssego, um pêssego, um pêssego, um pêssego. Silêncio. 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 Eu falei, todo mundo, eu só vi as cabecinhas, assim. Onde ela tá vendo? Eu dei uma procurada rápida, assim. Esse pêssego vermelho, que parece um morango, tá lindo. Vem, velho. Ai, você... É essa hora, dá um tilt legal. Desde as duas, gente. Não é bem, bem? Eu ouvi do médico, eu ria sozinho depois. Tinha um mágico aqui, eu falava pra ele. Mas não fala que você é médico, eu não falei, ele só regalou. Onde eu fui parar, acho que ele pensava. Ai, velho. Mas o mais engraçado era a cabecinha, depois que tava... Ah, é, né? Mas no caso a gente se diverte, porque eu tava vendo em casa rachando da risada também, fazendo as coisas. Graças a Deus. Então não faz nada pra fora, mas entra nas redes dele, bn.hp, pra elogiar. Mas é sempre bom, né? Carinho sempre cai bem. Não, o carinho... Exatamente, o carinho sempre cai bem. Nunca é demais, né? Exatamente. Verdade, ô meu Deus. Mas do que tá aqui, o que você já trouxe pra gente fazer junto com o pessoal de casa? Eu acho que nada. Então aqui, ó. É, não, nada. Ele pode trazer tudo. Esse pavê tá lindo. Lindo mesmo. Obrigada. O bolo de morango. Bolo de paçoca. O bolo de paçoca. O bolo de paçoca é bem legal. Também, então é... Aquele na frente da tia, que tá tão bonito esse aí. Ah, esse é bolo de chocolate mesmo. Normal. Normalzinho. Bolo, bolo. Tradicionar. Bolo, bolo, bolo de fubá, bem normalzinho. E o pavê é legal, né? Nessa época do ano, inventa, né? Faz alguma coisa, né? Acaba juntando colombo, às vezes ganha de empresa, alguma coisa, faz um doce. Que lindo. Eu acho muito legal a disponibilidade, né? Se a gente fizer uma mesa dessa pra gente, né? E nessa travessa tá muito família. Muito. Ah, é gostoso, né? Eu acho que é a outra coisa, né? Família. Não é pra... Como é que fala? É pra toda a família, que nem você já falou, pra todo mundo. Põe o potão no meio, pra todo mundo fazer gostoso. E eu lembro muito da minha família, que juntava, quando meu bisavô ainda era vivo, juntava aquela mesa, aquela italianada, e era briga pra um lado. Aquela briga parece briga, né? Era o doce da tia, o doce não sei de quem, e vai, era tudo gostoso. Você é do interior, Viricão? Sou, sou de Ibiúna. Ah, você é de Ibiúna, verdade. Nasci de São Roque. Ah, é? É aqui do ladinho, né? Nossa, é muito perto, né? Mas é interior. É, mas é porta, portão. É, porta, porteira, portão. Ah, não. E a gente tem que honrar a cultura da gente, né? Com orgulho. Com orgulho. Quem é nordestino, fala que é nordestino com orgulho. Quem é caipira, fala que é caipira com orgulho. Quem é de São Paulo, fala que é de São Paulo com orgulho. E o marido vai bem? Vai bem, graças a Deus. Tudo de joia. Ah, é muito bom. Bom, vou contar uma coisinha rápida pra vocês. Por favor. Qual que é a coisinha rápida? Tenta. Não, mas eu tenho várias. Eu tenho várias que eu quero ver. Não, porque tem uma tão bonitinha. Não sei se vai dar pra mostrar o vídeo. Se der, a gente mostra, se não, não dá. Rafa Kalimann. Rafa Kalimann falou. Que se emocionou, sabe por quê? A mãe dela, a dona Genilda, foi pedida em casamento aos 60 anos. Ah, mas é de emocionar. Não é lindo? Ah, ela falou o seguinte, que ela foi pedida e ela falou assim, nunca é tarde pra gente sonhar, seja um casamento feliz, seja com uma realização, seja pra começar algo novo, pra mudar tudo completamente. Feliz 60 anos pra mulher da minha vida. Que linda foto, tia. E ela comentou, que Deus abençoe você. Amém. Vindo cada vez mais na nossa família e nossa vida, Gegê. Ah, me arrepiou. Amamos você. Te amo, mamãe. Ai, felicidades pro casal. O casal. Sim. Olha lá, ele pedindo. E sabe o que é bonitinho? É, foi lindo. Porque ele chama Gedeon. E ela chama Genilda. Então é o casal Gegê. Ah, o casal Gegê. O casal Gegê. Aqui no dia aniversário dos 60 anos. Ai, que graça. Tá vendo, tia? Eu tenho cinco anos pela frente só, quem sabe? Não, você nem você. Você é uma beleza única. Não, porque todo mundo fala, ainda vai casar, ainda vai casar. Então, quem sabe, aos 60. É, a gente sabe, né? Entendeu? Aí tem que ver o tipo de pessoa que tá falando. Quando você tá desejando o bem ou o mal, né? Porque, às vezes, você vai casar. É. Ah, você ainda casa. Ah, você casa. Você casa. Opa. Continua assim que você vai casar, né? Tá soltinha. Assim que eu quero você casar. É, vai casar. Ai, mas é um casal lindo. Lindo mesmo. Ai, que bonita, mãe. Que boa escolha essa notícia, tia. Não é? Muito boa. Muito legal. Eu queria realmente terminar com esse alto astral. Não, ela tá feliz, mas ele está explodindo de felicidade. Estampado. Olha, não é? Ai, bonitinho. Muito bonitinho. É, todo galanteador. Cara, mãe e filha eu achei uma cara uma da outra. Também. Também. Achei o rostinho, assim, o formato muito parecidinho. Ai, que linda. Ai, que linda, Rafa. Ficamos muito felizes pela dona Jelinda. E amanhã à noite o que tem, hein? Amanhã à noite tem a minha peça, Céline. Você acredita? Vamos reestreiar. Parabéns. Na verdade, não é a minha, né? É a do meu sobrinho, junto com o Lael Ulf. Confusões à italiana do Teatro Moca. Agora às sextas-feiras, às nove da noite. Vai amanhã ou vai outra sexta? Quatro sextas pela frente. Beijos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho